Música Salve galera! Beleza? Eu sou o Alex e hoje estamos aqui para mais um episódio De Vida de Aranha E para você que gosta da série, deixa o like agora que é importante porque é de graça E assim eu posto todo dia para vocês, cara Então deixa o like aí para apoiar a série Inclusive hoje eu quero fazer uma coisa diferente e entrar em uma dimensão morto ou louca Feita apenas de insetos, tá? Eu quero avisar para vocês também que olha aqui, Dudu, como é que está a foto na nossa casa Olha como é que não parece uma toca de aranha mesmo Olha o tanto de alimento aqui fora É um casulo de aranha É, mano Você está comendo demais, hein, rapaz Ah, é eu não, é eu sim, né, eu com certeza que estou comendo Mas cadê o rig aqui do nada, do sombra, do negócio aqui, Dudu? É o rig, né, né, que a gente vai ter que... Entendi, entendi Pretende que ele está com alguma coisa nova Eu também, eu também acho, também acho Ele do nada parece umas coisas novas aí Vai, Matzara, é aqui Vambora Ah, e para você que não viu o último episódio, gente Conseguimos fazer o portal do Erebus, né? Que é a dimensão no qual iremos entrar hoje E não é só isso A gente fez também nascer aqui Uma nova espécie de aranha A aranha Enderman, né? A Ender Spider Que é a tua, não é, Dudu? É a minha, é a minha É bonito, é igual o pai aqui, ó Dudu, vê que... Por que que tem um... Um negócio... Por que tem um esquisito lá atrás do fundo da parede? Calma aí que eu... Alexei, cuidado Deve ser estranho, cuidado, vale Deve ser estranho Leva a espada, leva a espada Deve ser estranho Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá Calma aí, você me dá escort contigo Boa dia, tudo bem logo? Tem um esquisito aqui do nada, velho Ah, agora que eu entendi Ele trocou um esqui É, eu trocou um esqui novo agora Cês viu? Isso é o que agora, Rigg? Que eu não sei Isso é o que, Rigg? Como é bonito, é um bobo Isso é o que, Rigg? Eu tô esperando a resposta É um bobo da corte Caiu perfeito pra você, cê acredita? Não, Alex É porque eu fui esperto A gente vai pra dimensão das aranhas rainhas Então eu vou de bobo da corte Cês vão ficar aí, besta Nossa, agora eu entendi Boa Ah, não, agora eu entendi Ok Aí eu vou ficar de boa E vocês vão ficar Ah, não, é só por causa disso, Rigg? Ele vai ser o primeiro a entrar no portal agora Vai lá, Rigg? Não, mas não agora Espera, porque a gente precisa fazer o que, gente? A dimensão do Eregos É uma dimensão um pouco mais complexa Do que a gente imagina Então eu recomendo a vocês Aguardar tudo o que vocês não estão utilizando Deixa só alimentos e olha lá Tudo Tudo mesmo E transforma as linhas que vocês têm em teia Porque lá é perigoso demais, gente Cês não estão ligados Lá é outra coisa Lá é outra dimensão Outro mundo Tem que ter bastante teia? É bom ter, né? Pra gente se proteger Ah, antes da gente ir Tá faltando uma coisa, hein O cantinho, relaxa Eu já ia pra lá Antes Carmo Carmo Guardar só aqui Esses esquemas E acho que tá bom Eu tô com comida Bloco e o básico Eu tô com comida E aquela webslinger Só É, também Os equipamentos aqui E comida Ah, pega bastante inseto aqui Esses insetos do estoque É, vamos pegar o do estoque Que que a gente fez Só pro segundo O estoque De certinho Pronto Vamos lá então Colocar nosso cantinho Dos inscritos Antes da gente entrar na dimensão Galera Vamos lá Quem que vai olhar pra mim hoje? Hoje é o Rick, né? Porque ontem foi o Júlio Eu Vai lá Isso eu Fala o primeiro inscrito Pra gente O primeiro inscrito Do dia de hoje É o Carlos Alberto Nossa, ele tem o nome de autor, véi Aham Caralho 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 Vai lá E tem o Samuel Gomes Samuel Deve ser irmão do O Carlos Alberto É o do A Praça Nossa, né? É, Carlos Alberto De Nóbrega Ele mesmo Caralho Parabéns, cara Mas vamos lá, galera Ó, lembrando Muito obrigado por você Que tá comentando E tá sempre deixando um like, tá? Porque a série tá sendo só incrível Graças a vocês Fechou? Muito obrigado, gente Vamos lá, então, galera Agora a gente vai ter que entrar na dimensão O que que vai querer ser o primeiro candidato? Edu Parabéns, hein Que você ganhou, Rick Nossa, Edu Nossa, Eduardo Parabéns, hein Que você ganhou uma nova função Hoje entra lá pra gente O que que é? Não, não, gente É o Edu Alô, Edu Vai lá, gente Entra lá, Rick Depois eu vou atrás de você Pode Vai, Rick Eu confio você Entrei também, Edu Fui embora Vem, Edu Vamos lá Porque agora A gente está entrando no Erebus Cheguei Chega Chegamos, gente Não, tem da aranha aqui já, Alex Que isso Que bonitinho, velho Esse aqui é estranho Calma Gente, e não usa até nesses, tá? Porque eles não ficam presos, não Eu acho Olha o que que tem dentro do baú aí, ó Quebra, quebra Vocês podem aqui primeiro, gente Quebra, quebra, quebra Quebra, quebra Quebrei Boa, quebrou Mano, a gente tem aqui Mentira Nossa, esse item é bom, Alex Mentira Aqui, ó, galera Eu trouxe um pack de comida pra gente, tá? Gente Temos uma Flywing Que dá pra fazer Uma bota De Jump Boost pra gente É, eu não sei se é elevadora não, Rigg Eu acho que ela só dá um buchizinho Nossa, a gente parou Dentro de uma caverna? Isso aqui é uma caverna? Mano Não, não, que é como se fosse a toca deles Alguém trouxe madeira? Não Ih, não Nada Nem stick Você tem stick? Não, também Dá pra gente fazer Eu trouxe árvores Dá pra gente fazer um Glardy Wing Com essa Flywing Mas enfim Que grito que foi esse, Edu? Peraí, gente Deixa eu marcar o ponte aqui antes Do portal É, melhor Porque senão a gente perde Deixa eu ver aqui Portal Pronto Só pra gente não perder esse lugar aqui Fazer um caminhozinho aqui pro portal Fechou Vamos lá Agora a gente vai começar A explorar aqui Essa dimensão Pocada, Alexei Tem um bicho muito grande ali, ó O que que é? Não sei Não é muito grande não Mas é um bicho chato Ele dá náusea e poison Ai, ninguém Mate esse bicho Mate esse bicho Não, passa direto, filho Vazei isso daí Criado que boniga Matei Passei, gente Passei Nossa, a gente tá na toca deles Que luxo Ô, se eu não estiver errado Aqui ainda não é o mundo Que a gente quer encontrar, né, Rigg A gente tem que Não, não É, vixe É lá pra cima, eu acho Na verdade, eu acho que é pra baixo, hein É, ou é pra cima ou é pra baixo Então, ó Eu não lembro agora Pra gente não enrolar tanto Eu vou fazer o seguinte, ó Eu vou tentar olhar aqui na parte de cima E vocês dois Tenta quebrando pra baixo aí Porque é mais rápido, né Do que a gente ficar só aqui Andando, andando E andando É, bom que a gente agora Tá no habitat natural, né Ou tipo assim, galera Ou você é só um cara muito esperto Que tenta explorar o mapa E encontra de uma vez, entendeu Ou tem essa opção também O que que vocês acham que é a melhor opção? Tipo, o que eu acabei de encontrar Nossa, eu achei uma parte de água aqui Lotada de água Eu acho que eu vou morrer Galera, tipo, foi uma indireta Eu encontrei o lugar aqui Pra vocês É? Ah, foi? Foi uma indireta Ah, você não avisa, ué Eu falei Ó, o mapa mágico A gente vai parar aí, hein Pronto, vem pra cá Ó, que mundo bonito Nossa Pronto Ah, não, Alex Eu quero morar aqui agora Aqui é bonito Aqui é literalmente a nossa casa Porque é Dá pra gente fazer Que música é isso aqui, velho Ai, que nojo, velho Nossa, ela dropou isso aqui, ó Que negócio estranho Deixa eu ver O que é isso aqui? Sei lá Não mexe as coisas não, gente Sei lá Cuidado com os negócios aí É muito estranho os bichos Bora deixar nossa marca registrada aqui por enquanto Verdade, né Tá, galera Ó, o nosso objetivo no Erebus, né Aqui no Erebus É encontrar umas torres gigantes que existem um tal de chefão, né Uma queen, se eu não estiver errado Eu não me lembro muito bem Mas eu sei que quando a gente mata ela A gente consegue ganhar itens muito apelões Olha isso aqui Que biola bonito, velho Nossa, aqui é lindo mesmo, velho Aqui tem inseto aqui também, gente Do outro mundo aqui, ó Ah, aqueles bichinhos lá Verdade Vamos ver, dá pra gente morar aqui Tem uma flor gigante ali na frente, tá vendo? Aonde? Ali, ó Isso não deve ser perigoso não, gente Ah, é com certeza Vai lá Pode ir? Eu não vou pintar Eu jurava que era uma armadilha, Higg? Não O que é que é aqui em cima? Calma, peguei Deixa eu ver O Edu grudou? O que que aconteceu? Não sei Nada, aconteceu nada Pega uma Black Flower Stigma Tá, vai pegando tudo aí, gente Eu vou dar uma olhadinha Ó, se a gente der muita sorte Tem perigo de encontrar aquelas torres Que eu falei pra vocês De cara Da gente encontrar, se a gente der sorte Nossa, mas tem que ter muita sorte Meu Deus Olha aí o super cogumelo O Edu se assusta Ele é susto Ele tá indo na direção dele Tem alguma coisa que grudou em mim aqui Me ajuda Gente, ele é muito forte Vamos pegar na porrada, galera Mata ele, vai Não tá prendendo, eu acho Matamos Que isso, galera Gente, tem um negócio que crê meu rosto Nossa, ele tinha grudado em mim Bate, bate Olha, ele atrás, ele atrás, ele É parasita, é parasita Que agonia, vamos embora daqui, galera É suguiçuga Criando, que nojo, mano Vamos sair daqui, vamos pra lá Vamos pra essas árvores aqui, me segue, gente Pelo amor de Deus Pra cá, ó Pronto Que isso, tem um mosquito aqui, misto Deixa eu parar meu sangue Gente, aqui atrás de vocês, galera Aqui, ó Ah, tá Vem cá, vamos aqui, ó Vambora Caramba Você some do nada, ué Usa o WebSlinger pra me seguir aí Vambora A gente precisa encontrar aquilo que eu falei pra vocês Eu quero tentar encontrar de cara Se não der A gente só vê o que tem pelo mundo aqui mesmo Porque a gente já tem a porta Ah, é mosquito É, mosquitos tem agonia, é mosquito Pernilongo Então tem pernilongo Ó aqui, ó Tem pernilongo aqui perto Credo, sério? Sério Ah não, véi Fala isso não, véi Ai, tem uma larva aqui atrás Que nojo, véi Vem pra cá Muito nojento, véi Ali, ó As pernilongas ali Não sei se você sabe, mas esse dia entrou uma aranha desse tamanho no meu quarto Eu vi no teu Instagram É, fi? Nossa, vem com medo que eu fico Aí no mesmo dia o Alex chega no meu Instagram E aí, bora gravar Aranha 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 Pior Tem um bicho esquisito aqui, ó Ah, não, é o que mais tem, querido Aí você decifrou legal Tem umas 30 patas Ah, não, credo Não quero ver você, não Eu tô só andando por aqui, gente Ai, tem aqueles Ai, que nojo Alex, tem Véi Véi Se você andar mais pra frente Você vai achar um monte de escorpião Cuidado É, isso mesmo que eu tava falando, gente Ah Véi, cuidado aí, véi É, fi É, fi Não Não sei do que você tá falando Alex, cuidado Eu tô correndo aqui Tem esquisito aqui, galera Tem uns grilos aqui atrás É vespa É vespa Mano, tem muito Gente, eu não tô gostando dessa dimensão aqui não, véi De verdade Eu quero voltar pra minha dimensão já Nossa, que a competição é alta É muito bicho Não, e eu achando que foi assim Ah, não, a gente é os vingas dos bregui Nossa, olha o tamanho dessa aranha Ah, ah Hig, deve ter Ah, tem um grilo invisível Quem vota pra votar pra casa E depois a gente encontrar a árvore E a gente vota pra cá Nossa, eu voto mil vezes Eu voto, galera Eu voto Eu voto pra gente continuar aqui, tá legal Então, como se o Hig perdeu Eu acabei de matar um grilo E ele fez assim, ó Isso ele deu Por que é tudo mob peida, hein, ué? É, não sei Gente do céu É pior que a verdade, né A gente não pode pensar nisso Tudo mob peida Ou a nossa sorte Foi que eu trouxe o olho de Gaia pra cá Porque senão A gente ia ficar preso aqui, né? Exato Olha pra gente, Leandro Nossa Nossa, aqui eu acho que Eu acho que É o Geleia que já é O Dudu Que eu achei que ele ia ligar o negócio, velho Vambora, galera Vamos voltar pra lá Pronto Chega aí Chegamos E cadê o Hig? Eu tô matando um bicho aqui O Hig tá lá no meio do negócio, Alexei Ih, a gente já voltou Eu fui preso Vem cá, dá tempo Dá tempo Dá tempo Dá tempo Ah, não, gente Corre, corre, carinhaba Vambora daqui Vem, mano Aí, cheguei Vambora Boa Gente, de verdade Outro dia a gente decide aí voltar pra lá Porque o nosso objetivo é encontrar aquela árvore gigante, né? Como se fosse uma árvore massa daquele mundo Que tem umas coisas loucas Eles vão entender depois quando a gente encontrar Mas tudo bem Por agora não dá A gente tá muito fraco ainda E a gente também não é forte psicologicamente pra ir pra lá Por enquanto Minha roupa de bomba da forte não funcionou Os bichos me atacaram Muito mob feio Ah Tudo bem Vamos ver o seguinte, ó Como a gente prometeu pro Higopes De dar pra ele O lobo O lobo-aranha Eu tenho aqui, Higopes Um casulo De lobo Só que esse daqui Eu não vou te dar Porque ele eu uso Pra gente conseguir Ele eu vou usar Ele eu uso como toféu Tô brincando É pra você mesmo Tô aqui, ó Ah, tá, obrigado Era só pra ele ficar feliz e triste Ué, mas como que eu vou fazer o negócio? Calma, calma, coração Calma Não é agora que você vai fazer É só pra você guardar, entendeu? Porque, ó Ah, tá A gente tem aqui o meu Que é essa aranha zumbisona E a gente tem aqui a do Dudu Que é a do Ender Spider E o teu, Hig Vai ser o Wolf Spider Se eu não estiver errado É, Fih Só que, ó Você vai precisar ter isso daqui Pra conseguir fazer ele nascer Só que a gente faz isso No próximo episódio, né? Teatro, galera Tudo bem, então? Olha os negócios estranhos Que eu peguei, velho Peguei isso aqui Aqui, ó Vou te dropar tudo Peguei isso aqui Dropa aí no meu pé Isso aqui Um tanto de coisa Nada a ver, velho Então, aí você até me lembrou Que eu tava caçando aqui Os Sticks Pra fazer uma Um Gabbling Que eu vi lá Com a Wing Que eu peguei Deixa eu ver o que dá Pra fazer com isso Eu peguei pouquinha coisa, gente Só ele dropando um mar De coisa aqui pra gente, Dudu Pouquinha coisa Porque eu peguei Pouquinha coisa Ele dropa um pack disso Um pack daquilo Foi Pá, pega Só um pouquinho Pera aí Eu só não entendi Por que ele guardou no baú Isso aqui E ele dropou Ele dropou até o Herbslinger Dele aqui, ó Bobão Ah, não, mas eu tenho outro Não, não, não vou Eu vou bijar Eu vou bijar Eu queria testar, gente Esse Glar de Wing Que eu peguei aqui Pra que dá pra usar ele Consigo voar? Você pegou o Stick lá? Peguei, eu já fiz Glider Wing Glider Cheshplate Pra fazer com isso Nossa Nossa Gente, aí a gente vai precisar Ter um ex Exosqueleto Pra fazer uma armadura Ah, exosqueleto Nossa Armadura de que? De esqueleto Pra gente juntar com esse Glider E eu acho que vira uma armadura Que voa, tá? Se eu não estiver errado Ah, não Aí é útil voar Essa platilheira é muito boa Isso aqui é muito falta Que fazer, né, mano? Eu fico impressionado toda vez E eu vou lá e ajudo ainda Isso é muito da hora, velho E eu vou lá e ajudo ainda Pode fazer uma lojinha disso, né, velho? Você é louco? Quem é que vai comprar? As aranhas do Minecraft Ah, não é Com certeza Elas vão vir aqui, né Já que elas podem pegar Com certeza Elas vão falar Ah, eu quero Não, eu vou gastar dinheiro A toa ali O FII é título É Dá pra gente fazer loja das aranhas Gente, fomos assaltados aqui Onde? Fomos assaltados, galera Que? Galera Me dei O que que foi isso? Gente, fomos assaltados aqui No negócio Peraí A gente vai ter que fazer A missão aqui agora Quem tá mais forte Entra a gente aqui O Edu Ele tem armadura boa Edu, então desce lá E mata os bichos E eu rigo E pega as comidas Vem aí, Gops Meu Deus Gente, vai, galera Mata tudo Mata tudo Vamos nem passar daqui, ó Vambora A gente consegue Agora a gente tá forte Vai, Gops Foi Tá, não precisa matar os bichos não Eles não matam vocês, não Não, vamos matar eles Eu acabo de falar Não, vamos matar Bora pegar os bichinhos Vamos Mano, eles acabaram com o nosso Ele destruiu nosso baú, velho Não, não destruiu não O esqueleto explodiu Colosso os minérios Alguém pegou? Não, não explodiu não, gente Os minérios não foram coisados Tá tudo aqui lá ainda Eles só quebraram uma parte Eles quebraram as fornalhas Não, mas eu vi minério no chão Tinha ouro, tinha ferro Confia Eles só quebraram aqui a parte mesmo das fornalhas A sorte nossa aí Perdeza absoluta Absoluta Foi sorte, tá? Era pra eles terem quebrado aqui nossos baús Mas foi É, galera, não é fácil não, gente Viver com uma aranha aqui Vocês acham que é fácil Peguei Depois de ver o Erebus Eu nem reclamo mais Consegui pegar o teu Ender, gente O quê? Consegui pegar o teu Ender no casulo Dá pra fazer um segundo Um negocinho ali, né? Eu quero um Eu vou fazer um Ah, não, mas não pode Deixa eu fazer o meu primeiro Eu vou fazer um pra mim Fiquei com o recalque do Edu Ele é da hora Ele nem evoluiu A letra evoluiu Nossa, só fui eu falar Ah, boca suja Ele acabou de evoluir Eu não vi o baraninho, verdade Vem cá pra vocês verem, gente Como é que ela ficou Que legal Olha isso, Dudu É pra você ver a tua, né? Não, olha aqui a tua aqui, ó Olha a minha É, ela ficou muito segura Ela tá realmente o Ender agora? Então E ela aumentou a vida dela Não sei se você viu Mas a tua ficou maior também, Alexei Por isso que eu sustei O quê? A tua ficou maior também, olha Nossa, a minha tá gigante, velho Olha isso Mano, ela tá com 40 de vida Nossa, a minha tá legal, hein É um negócio Arrumar Colocar aqui, velho Algum mob spawnar aqui Vamos tirar a tocha daqui, Alexei? Verdade Aqui é bom tirar a tocha Deixa eles spawnarem Eles evoluem sozinhos aqui Mas ó A gente conseguiu evoluir um pouquinho A nossa aranha E conseguimos evoluir um pouquinho também aqui A zumbi E a Ender também, né? Agora no próximo episódio, gente Meu Deus Rig do céu Vamos, Rig Vamos colocar Bom, lado bom Lado bom dessa história Lado bom A gente sempre vai ter comida aqui, né? Comida vai ser Não tem problema pra gente Tem até zumbi aqui Tadinho do zumbi, velho Zumbi fui eu não Então tá certo Galera, no próximo episódio Finalmente o Rig vai ter A aranha dele Que vai ser Uma wolf spider, né? Uma aranha lobo E eu chuto dizer Que essa wolf spider É uma das mais fortes que tem Da cadeia elementar Das aranhas mutantes Eu acho que é Se eu não tiver errado O que mais forte será ainda? A gente vai ter que descobrir na série A gente vai ter que descobrir Porque eu não faço a mínima ideia Comenta aí, na verdade, pessoal Pra gente saber Qual que é a mais forte, fechou? Mas o episódio de hoje De vida de aranha vai chegar na final Pra você que tá gostando da série Comenta muito E deixa o like Porque assim a série vai continuando Continuando, continuando Até a gente não aguentar gravar mais Porque é assim que funciona as séries Acaba quando a gente cansa Então é isso, galera Fui!